O Ministério da Saúde afirma que o primeiro caso suspeito de ebola no Brasil está sob controle. O governo ressalta que todos os procedimentos recomendados pela Organização Mundial da Saúde foram aplicados com sucesso. Nós temos a situação sob controle, nós temos capacidade de intervenção organizada. Veja também, mais um navio vai levar equipamentos para a Estação Comandante Ferraz na Antártica. A Base Brasileira realiza pesquisas no continente. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Portal consumidor.gov.br conta agora com novas informações para clientes e empresários. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um paciente classificado como suspeito de infecção pelo vírus ebola, vindo da Guiné, na África, está no Rio de Janeiro em observação. O caso está sendo acompanhado por equipes do Ministério da Saúde que garante que a situação está sob controle. Esse é o primeiro caso suspeito aqui no país. Assim que foi comunicado sobre a suspeita da doença, o Ministério da Saúde acionou imediatamente a Força Aérea Brasileira para levar uma equipe especializada até Cascavel, no Paraná, onde o paciente deu entrada em uma unidade de pronto atendimento, relatando ter apresentado febre e dor de garganta. A FAB também foi acionada para levar o paciente ao Rio de Janeiro, até o Hospital da Fiocruz, unidade de referência nacional para casos da doença. O paciente veio da Guiné, um dos três países que concentram o surto da doença na África, e fez escala em Marrocos. Ele chegou ao Brasil no dia 19 de setembro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, sem apresentar sintomas. Mas na última quinta-feira, deu entrada em uma UPA em Cascavel, no Paraná, onde foi mantido em isolamento. Nesta sexta-feira, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde também permanece isolado. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, reforçou que todos os procedimentos adotados obedecem ao Protocolo Internacional para a Doença. Neste caso, foram tomados porque a origem do paciente era suspeita, de uma região que enfrenta uma epidemia do ebola. Nós não trabalhamos com a expectativa de ter um número imenso de casos, é impossível dizer qual é o número de casos que nós teremos, mas nós temos a situação sob controle, nós temos capacidade de intervenção organizada, efetiva, e pelo fluxo migratório, com os países onde hoje ocorrem os casos na África Ocidental, pelas condições de transporte, por todas as características que nós temos, nós trabalhamos e continuamos trabalhando, tá certo? Com uma baixa expectativa de casos, ou mesmo de casos suspeitos, em relação ao ebola no nosso país. 64 pessoas podem ter tido algum tipo de contato com o paciente suspeito. Dessas, quatro moravam com ele, três fizeram atendimento de saúde diretamente, e as outras são profissionais, pacientes e pessoas que estavam na unidade de pronto atendimento junto com o caso suspeito. Todas essas pessoas estão sendo monitoradas e, segundo o Ministério da Saúde, apresentam baixo risco de contaminação. As pessoas têm que entrar em contato com os fluidos corporais, com o sangue, então é um mecanismo de transmissão da doença, diferente de outras enfermidades, são altamente infectantes, mas ao mesmo tempo tem um mecanismo de transmissão mais simples, esse caso é diferente e, portanto, é uma situação que nós temos hoje no nosso país, tá certo? Que se demonstra uma situação sob controle e que a ação, ao primeiro caso suspeito, se mostrou extremamente adequada. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa infectada pelo ebola só passa a transmitir o vírus após o surgimento dos sintomas, que podem aparecer em até 21 dias desde o contágio. A confirmação da doença é feita por exames de laboratório e ainda não existem remédios e vacina disponíveis. Os sintomas são semelhantes ao da dengue e da malária. Febre, fraqueza, dores musculares, dor de cabeça e garganta, além de vômitos, diarreia e hemorragia. Ebola não transmite pelo ar, então o contato social não é capaz de transmitir o ebola. Ninguém pega a bola porque sentou do lado que tem a bola no ônibus, ou porque cruzou com a pessoa na rua, ou porque estava numa loja junto com aquela pessoa. Por que é que na África, então, a gente tem uma situação hoje que é anormal em relação à história do ebola? São esses três países, estão entre os três países mais pobres do mundo, dois deles saíram de guerras civis sangrentas, entre etnias, uma parte da população não reconhece o governo, não tem hospitais para internar os casos de ebola. Então, tem pessoas com ebola nesses países que ficam em casa, e não são poucas. Se ficam em casa, são os familiares e amigos que cuidam. Familiares e amigos cuidam sem máscara e sem luva, se contaminam. Então, é isso que alimenta a cadeia de transmissão. Em caso de dúvidas ou suspeitas da doença, basta ligar para o telefone 136 ou acessar a página do Ministério da Saúde na internet. Daqui a pouco, aqui no Jornal da NBR, voltamos com mais informações sobre a coletiva que o Ministro da Saúde concedeu agora há pouco à imprensa sobre o caso suspeito de ebola aqui no país. 27 hospitais universitários federais de todas as regiões do país vão receber mais de 6 milhões de reais. O recurso faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF. O dinheiro será usado para a compra de produtos odontológicos e oftalmológicos. Além de oferecer atendimento à população, os hospitais universitários são espaços de formação de profissionais da área de saúde e também de desenvolvimento de tecnologia. E agora há pouco, o Ministro da Saúde voltou a falar com a imprensa sobre o caso suspeito de ebola. Ao vivo, nós vamos ao Ministério da Saúde, onde o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. O ministro deu informações sobre o boletim médico mais recente a respeito do estado de saúde deste paciente que está internado no Rio de Janeiro com suspeita de contaminação pelo vírus ebola. De acordo com este boletim, que é das 5 horas da tarde, o estado do paciente é estável, ele não tem febre nem tem outras queixas e, segundo o ministro Arthur Quioro, ele também confirmou, o paciente também confirmou que antes de sair da Guiné, passou por uma entrevista de controle no aeroporto, onde ele informou que não teve contato com casos nem com óbitos provocados pelo vírus ebola lá na Guiné. O ministro também informou que vai ser reforçada a ajuda humanitária aos países, aos três países onde a epidemia do vírus ebola é mais grave, são Libéria, Serra Leoa e Guiné. Foram enviados já 10 kits, foram enviados 14 kits que contêm vários itens como medicamentos, por exemplo, e vão ser enviados agora outros 10 kits, além de 6.400 toneladas de arroz e 4.600 toneladas de feijão. Para a semana, o ministro disse que podem ser anunciados reforços nessa ajuda humanitária que o Brasil está enviando aos países atingidos pela epidemia do vírus ebola na África. Bem, o ministro também informou que o resultado dos exames que podem confirmar ou não a presença do vírus ebola neste paciente com suspeita de contaminação devem ficar prontos amanhã pela manhã. Se os exames confirmarem a contaminação pelo vírus ebola, vai ser mantida o cuidado, naturalmente, a atenção à saúde desse paciente e também vão ser mantidas as medidas de observação e controle de isolamento desse paciente, observação e controle das 64 pessoas que tiveram contato com ele lá em Cascavel quando foi detectada essa suspeita. Caso os exames não confirmem a suspeita de contaminação pelo vírus ebola, essa estrutura vai então ser desmobilizada e, portanto, é isso. A reforçando o exame, o resultado do exame deve ser divulgado amanhã pela manhã. Aline. Tauque, Carandina. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O portal vai trazer os índices de solução, satisfação do consumidor, prazo e número de respostas dadas pelas empresas. É o consumidor que reclama e é ele também que diz pra nós se a reclamação foi respondida pela empresa e se ele está satisfeito com a resposta. Então é o consumidor agora que avalia e constrói o ranking das empresas. Quanto melhor atendidos e quanto mais satisfeitos, melhor será o ranking para as próprias empresas. Atualmente, cerca de 28 mil consumidores estão inscritos e mais de 18 mil já registraram suas reclamações no portal. Além disso, 181 empresas já participam do portal e outras 52 estão em fase de credenciamento. O portal, além de dar maior transparência, vai contribuir para a competitividade entre as empresas. É uma maneira que nós entendemos de disponibilizar um novo conceito de competição pelas marcas. Uma competição pelo bom atendimento, pela agilidade do atendimento, pela resposta que consiga convencer o consumidor acerca de um problema de consumo que ele tenha. Nesta sexta-feira também foram instalados os comitês técnicos que vão apoiar a Secretaria Nacional do Consumidor na gestão do Portal do Consumidor. Os comitês são formados por representantes dos PROCONs e das empresas participantes. O endereço do Portal do Consumidor é este que aparece aí na sua tela. O cidadão pode dar sugestões sobre a nova concessão da BR-101 Rio de Janeiro, a Ponte Rio-Niterói. Duas audiências públicas vão receber contribuições sobre o assunto. A primeira vai colher sugestões sobre a licitação e o contrato de concessão. A segunda quer contribuições sobre os estudos que serão realizados para verificar a viabilidade técnica e econômica, além da inclusão de novas obras. As contribuições podem ser enviadas até o dia 24 pelo site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Com mais de 13 quilômetros de extensão, a ponte Rio-Niterói foi concedida para iniciativa privada em junho de 1995, por 20 anos. O contrato termina no ano que vem. E para ajudar os municípios no trabalho de gestão dos resíduos sólidos produzidos pela população, o Ministério do Meio Ambiente vai realizar um curso online. As inscrições vão até o próximo dia 22. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. O curso é gratuito, tem 20 horas de duração e é direcionado para técnicos de prefeituras de pequeno porte, com menos de 20 mil habitantes. São oferecidas 2 mil vagas e sobre esse assunto eu converso agora com o Eduardo Rocha, gerente do Ministério do Meio Ambiente. Bom, a ideia é, entre outras coisas, ajudar as prefeituras a elaborar os planos e ações para reduzir geração de resíduos, fazer coleta seletiva, reciclagem, dar uma destinação adequada para o lixo. É isso? Boa noite. Boa noite. O objetivo do curso é preparar esses profissionais, tanto técnicos quanto gestores públicos, de administrações públicas municipais de pequeno porte, ou seja, até 20 mil habitantes, para que ele possa desenvolver um plano de ação de gestão integrada de resíduos sólidos, primando pela coleta seletiva, destinação de resíduos de modo adequado, a implantação de aterra sanitária. Bom, e por que é direcionado esse curso para a prefeitura de pequeno porte? 90% ou mais do país compõem, são prefeituras de pequeno porte com menos de 20 mil habitantes. E são os municípios que têm uma dificuldade maior em elaborar esses planos de ação para resolver uma questão tão importante para a sociedade, que é a gestão de resíduos sólidos. E qual que é a importância aí do ponto de vista ambiental da capacitação desses profissionais das prefeituras para a gestão desses resíduos? A gestão de resíduos sólidos com um plano de ação adequado vai garantir uma qualidade ambiental para a população, uma destinação adequada de seus resíduos, minimização dos seus impactos ambientais, tanto na água, no ar, quanto no solo. Então, acho que esse é um princípio e um objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bom, e o curso é online? Como é que vai ser feito? Os profissionais vão receber o material? Enfim, explicar como é que vai acontecer. É, o curso, ele é um curso de ensino à distância, online, com duração de um mês, né? São 20 horas durante um mês. E o material é todo disponibilizado no site do Ministério do Meio Ambiente, que está um endereço aí disponível para os nossos telespectadores. Obrigado aí, gerente, pelas informações. O curso vai acontecer entre 6 de novembro e 10 de dezembro. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem no site do Ministério do Meio Ambiente. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, João Pedro Neto. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E para contribuir com o trabalho, catadores de materiais recicláveis em diversos estados brasileiros foram assinados, nesta sexta-feira, contratos de prestação de serviços de apoio, consultoria e assessoramento técnico. A iniciativa atende as cooperativas que fazem parte do programa Cataforte, Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias. O programa foi criado para fortalecer as redes formadas por catadores de materiais recicláveis. Também foi assinado hoje um termo para o repasse de recursos entre a Funasa e a rede Cata Recicla, formada por quatro entidades dos municípios paulistas de Ourinhos e Pauçu, Paranapanema e Pirajú. O dinheiro será usado para a compra de equipamentos como empilhadeira, esteira, transportadora, balança e prensa. Mais um navio polar vai levar equipamentos para a Estação Comandante Ferraz, na Antártica. O primeiro saiu na segunda-feira e o segundo está previsto para sair neste sábado. O trabalho é para dar continuidade às pesquisas na base do Brasil, Estação Comandante Ferraz, na Antártica, que foi parcialmente destruída em 2012. Os dois navios vão dar apoio a mais de 20 projetos de pesquisa de universidades e institutos brasileiros, que atualmente são feitos na região, em diversas áreas como oceanografia, meteorologia e biologia. Os pesquisadores fazem, por exemplo, coletas de amostras de água e solo e estudo de espécies e micro-organismos do local. Cada navio vai levar aproximadamente 100 militares e 40 pesquisadores que vão usar a estrutura dos laboratórios de ponta instalados nessas embarcações. Em entrevista por internet direto da Base Brasileira no continente gelado, o comandante Mutz, chefe da Estação Comandante Ferraz, explicou o papel desses navios. Essas embarcações fazem o apoio da Estação Comandante Ferraz, aqui na Antártica. Elas trazem os suprimentos para o próximo grupo base e para os pesquisadores que passarão aqui mais um ano. Elas fazem pesquisa com outros pesquisadores a bordo dos navios e elas são responsáveis por apoiar outros pesquisadores que estarão fazendo pesquisa acampados em outras ilhas ou locais de interesse na Antártica. As pesquisas fazem parte das exigências para os 29 países que integram o Tratado Antártico e têm poder de consulta sobre o futuro da região. O Brasil, que tem um programa Antártico desde 1982, faz parte desse grupo. Para a Marinha, a presença na Antártica tem uma importância estratégica. Essas pesquisas, elas nos permitem conhecer, entender a Antártica, verificar o que a Antártica tem de influência no nosso continente e também nos dá o aval para nós sermos membros consultivos do Tratado Antártico. É uma experiência assim, inimaginável, né? A viver aqui no clima, primeiro começamos pelo clima, né? É um clima totalmente adverso do que nós vivemos em qualquer parte do Brasil. Só para ter uma ideia, nós temos ventos tipo furacão. Agora, por exemplo, nós estamos com vento lá fora de quase 100 km por hora, né? Então, isso é normal aqui. E no Brasil, a gente jamais vai ver isso com alguma frequência. Quase 174 milhões de reais foram arrecadados em setembro como uma compensação financeira que as concessionárias de geração de energia hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos. No acumulado de janeiro a setembro, o valor chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O dinheiro é repassado a estados e municípios e é usado em programas de saúde, educação e segurança. E hoje o Brasil comemora o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A ideia é incentivar a reflexão sobre os problemas enfrentados pela mulher e o que se tem feito para combatê-los. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, de janeiro a junho deste ano, 16 mil denúncias de violência contra a mulher foram encaminhadas para os serviços de justiça e de segurança pública dos estados e do Distrito Federal. A gente conversa agora com Rosângela Rigo, da Secretaria de Política para as Mulheres. Boa noite, secretária. E que tipo de recursos, de ações, de estruturas o governo brasileiro oferece hoje para combater a violência contra a mulher? É importante lembrar que desde 2003 o governo vem desenvolvendo ações e políticas para enfrentar a violência contra as mulheres. Então, em 2006, criou a Central 180, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E por meio desse pacto, pôde, através da parceria com os estados e municípios, fazer o repasse de recursos para a construção da rede de atendimento, da rede especializada para atender as mulheres em situação de violência. Então, portanto, fortalecendo as delegacias especializadas, os centros de referência, os juizados especializados de violência familiar e doméstica. Serviços esses que foram, com a Lei Maria da Penha, instituídos ainda mais para a gente ampliar e fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Buscando sempre acolher as mulheres em situação de violência e combater a impunidade. Do começo do ano até junho, foram mais de 265 mil atendimentos registrados pelo Ligue 180. Como que funciona esse serviço e qual que foi o encaminhamento dado a essas chamadas? Bom, esse número de ligações é bastante alto e ela envolve desde a informação das mulheres que querem saber sobre seus direitos, sobre o que é a Lei Maria da Penha, como elas podem se utilizar da Lei Maria da Penha, de buscar informação a respeito de quais os municípios e aonde tem os serviços especializados para ela buscar o atendimento. E a Central 180, sem dúvida nenhuma, é a porta de entrada para as mulheres, uma vez que ela informa e acolhe a denúncia. Assim que as denúncias são feitas, a gente repassa e encaminha essas denúncias para a área de segurança pública dos estados para dar prosseguimento e, portanto, transformar aí essa denúncia das mulheres num processo e que ela possa vir a tanto ser protegida com as medidas protetivas e também a gente buscar a punição dos agressores que ainda nós temos que enfrentar a impunidade no Brasil. É fundamental que, a partir do 180 e na nossa articulação, tanto com a segurança pública como no sistema de justiça, a gente possa cada vez mais acolher essa mulher e garantir a ela a integralidade do atendimento e, com certeza, também a punição dos agressores. Obrigada, secretária, pela entrevista. Olha, lembrando que a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem uma lista completa na internet com todos os serviços disponíveis. Esses dados, essas informações, também podem ser obtidas pelo Ligue 180. O serviço é de graça e funciona 24 horas. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Unir brincadeira e aprendizado para ensinar aos pequenos as sinalizações básicas do trânsito. É o jogo da memória, lançado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no mês das crianças. Olhos atentos e dedinhos ágeis. Assim que as crianças vão formando os pares de placas, aparece na tela uma legenda que explica o significado de cada uma delas. Além de se divertir com o novo jogo, as crianças aprendem mais sobre sinalização. E assim, pode ajudar, assim, quando for atravessar a rua, se for para a escola sozinho. Eu já tive vários joguinhos como esse, por isso que eu gostei. O jogo foi criado para que crianças de 3 a 10 anos possam aprender sobre a sinalização de trânsito. A ideia é usar a tecnologia na formação dos motoristas do futuro. Não só porque eles serão os próximos, os futuros motoristas, como também no dia a dia eles viajam com seus pais. Eles podem também até interferir ou até comentar com seus pais algum tipo de violação, possível violação, que ocorrem nesse sentido a partir do momento que eles tenham conhecimento de como deve se comportar no trânsito. O jogo da memória pode ser baixado gratuitamente pelo Google Play e pela Apple Store. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR. E a TV do NBR, a TV do NBR.